Olá pessoal, aqui é a Elisângela, somos do Ateliê Costuristas da Elis, minha irmã Tatiana também faz parte aqui da nossa equipe e o passo a passo de hoje é essa necessaire para o dia dos pais, aqui o coração e feltro com as letrinhas nós vamos estar ensinando aqui pra vocês, lembrando que lá no nosso grupo VIP do Facebook tem o molde onde você pode baixar as letrinhas também o molde da necessaire, que é esse aqui, tá? E amanhã na nossa aula ao vivo nós vamos estar ensinando a fazer esse cesto e você pode estar vendendo aí o kit, o cesto com a necessaire, tá? Lembrem de curtir o vídeo e vamos pro nosso passo a passo esse é o molde da nossa peça de hoje, você vai precisar de dois pedaços de tecido na medida de 25 por 40 um pra parte externa, outro pra parte do forro e também um pedaço de manta nessa medida aqui tem 17 centímetros, nesse sentido tem 25, nesse 40, esse recuo aqui 8 e aqui 3 vou deixar lá no grupo VIP do Facebook o molde pra vocês poderem tá baixando, tá? então aqui é o pedaço que eu vou deixar pro forro aqui eu vou deixar esse da parte externa e este aqui vai ser a manta e também você vai precisar aí de um coração, né? de cortado no feltro e as letrinhas também cortada no feltro ou então com ferrinho de soda lá no nosso grupo VIP tem o molde das letras e também é o coração, tá? vocês podem entrar lá e baixar quem quiser também pode estar comprando pelo nosso link da Shopee então você pode pegar aí o seu giz de alfaiate ou então o sabonete pra tá marcando essa parte que nós vamos fazer do recuo porque esse pedaço nós já vamos tirar fora pra tá facilitando, tá? aqui, aí vem também e já marca dos dois lados aí depois que você marcou é só vir com a tesoura e tá recortando essa partezinha aqui do recuo aqui já tá prontinho o meu tecido ficou igualzinho no molde, tá? depois que você cortou as duas partes aqui também na parte do forro já cortei a parte do recuo você vai vir com o seu pedaço de manta você pega, coloca aqui o seu tecido externo em cima da manta e pode ir na tábua e passar o ferro em cima pra tá fixando olha só, pessoal aqui já passei o ferro aí agora o que vocês vão fazer? pega aí a sua régua quem não tiver a régua pode usar aí a fita métrica e vocês vão marcar de 5 em 5 centímetros pra gente tá fazendo o metalacê porque isso ajuda a manta a tá grudando no tecido então de 5 em 5 centímetros você vem e faz essa linha aqui marcando olha só a cada 5 centímetros eu fiz a marcação e onde você fez essas marcação você vai pra máquina e passar uma costura olha pessoal, já fiz a costura aqui o metalacê prendendo a manta aqui na parte externa, tá? aí agora é só vocês irem com a tesoura e cortar esses cantinhos pra ficar tudo bem certinho, tá? corta aqui, corta do lado de cá faz o refilamento toda a volta aqui já fiz o refilamento tá bem certinho aqui a minha peça a necessaire ela vai ficar dobrada dessa forma assim, tá? então o que a gente vai fazer? nós vamos fazer esse aplique aqui com essas letrinhas de feltro por causa do dia dos pais então você imagina que a sua necessaire vai ficar dobrada assim então você vai colocar nesse sentido, tá? você pode pegar aí sua cola de silicone passa um pouco aqui e cola, tá? aí você pode posicionar da melhor maneira que você quiser pode ser o coração em cima as letras embaixo ou então você pode colocar só a palavra pai aí a critério de vocês, tá? aí aqui a letrinha depois a outra aí aqui eu já preguei o coração e as letrinhas aí agora nós vamos pra máquina e vamos passar a costura aqui a volta do coração e também das letras, tá? olha só pessoal já passei a costura toda a volta eu usei o ponto zigue-zague mas se a máquina não tiver você pode passar também a costura reta depois que você fez isso nós vamos agora pra parte de pregar o zíper, tá? você pode arrumar aí um zíper de 26 cm porque aqui tem 25 cm pra ficar um pouquinho maior e facilitar na hora de colocar o cursor vai precisar também de um cursor aí você pega aqui seu zíper coloca direito com direito coloca o alfinete aí pra tá segurando e nós vamos pra máquina e já vamos passar uma costura aqui fixando, tá? depois que você passar essa costura fixando você vem com a parte do seu forro coloca aqui direito com direito, tá? e vai pra máquina e vai passar outra costura quem já tem habilidade com a máquina já pode até fazer tudo de uma vez coloca a parte externa o zíper e a parte do forro e já costura tudo junto aqui passei a costura até com a cor diferente de linha pra vocês estarem vendo depois que você passou a costura é só você virar pro lado de cá ajeita bem pode prender com o alfinete, tá? aqui você prende volta pra máquina e rebate a costura olha só pessoal passei a costura ó, rebatendo, tá? depois que você fez isso agora nós vamos pegar essa outra parte de baixo vir unir aqui deixando tudo bem certinho vem com a outra parte do forro também e une aqui, tá? pode colocar alfinete para estar segurando coloca aqui o alfinete para estar segurando e vai para a máquina e passa outra costura quem não tem habilidade com a máquina ainda faz separado, tá? costura primeiro essa parte aqui do zíper no forro externo depois vem e costura a parte do forro interno, tá? passei a costura então agora é só vocês vir e abrir aqui o zíper abrir para poder rebater a costura desse outro lado aí você vai voltar para a máquina e rebater, tá? ajeita bem para não correr o risco de costurar o forro interno olha pessoal aqui já preguei o zíper tá pregadinho nós já vamos agora para a parte finalizando a nossa peça, tá? então, nós vamos colocar agora o cursor no canal aqui já tem dica explicando, tá? mas eu vou falar aqui para vocês de novo você pega aqui uma pontinha corta depois você vem com o seu cursor coloca aqui desse outro lado empurra um pouco depois você vem com essa parte aqui que você cortou e enfia aqui segura os dois aqui embaixo e é só empurrar aí você leva até o final e coloca novamente para garantir do seu zíper ficar fechadinho coloca aqui e coloca novamente tá? para o zíper ficar fechadinho só segurar e foi depois nós vamos agora para o fechamento final vamos virar aqui para o avesso lembrar aqui de pegar a nossa etiqueta que nós vamos precisar dela também aí vira tudo aqui para o avesso e nós já vamos ir fazendo o fechamento da nossa peça aqui vocês alinha tudo bem certinho essa parte aqui do zíper você pode empurrar para cá ó sim coloca o finete para estar segurando tudo bem certinho aqui na outra parte também olha só deixa tudo bem casado aqui ó certinho aqui da parte do zíper a mesma coisa empurra aqui para baixo para ficar tudo igual alinha o forro também a mesma coisa alinha tudo certinho e alfineta aqui já alfinetei tudo certinho o que é que vamos fazer vamos fazer o desvire aqui pela lateral então vamos deixar aqui cinco centímetros aqui cinco centímetros para estar fazendo o desvire tá e nós vamos para a máquina passar uma costura aqui outra costura aqui uma costura aqui aí aqui você costura salta depois costura cá lembrar lembrar sempre de dar retrocesso tá na máquina para não descosturar aqui pessoal passei a costura ó deixei o espaço para estar fazendo aqui o desvire retrocedi costurei aqui costurei essa outra parte e esse outro lado aí o que é que a gente vai fazer agora a caixinha de leite você pega aqui abre pode até dar um piquezinho para facilitar para ficar meio ou meio bem certinho dá o pique aqui aí você vem aqui e dobra dessa forma que nós vamos para a máquina passar uma costura aqui vamos fazer isso em todas as partes aqui também você pode dar um piquezinho também para marcar o meio vem abre e coloca assim acerta tudo bem certinho nós vamos para a máquina passar uma costura em todos os quatro lados olha fechei a caixinha de leite aqui de todos os quatro lados aí agora é só você vir aqui pelo buraquinho e fazer o desvire vai lá no zíper abre o zíper lá dentro e vamos desvirar a peça devagarzinho tá quem não tiver habilidade também pode deixar aqui o buraco um pouquinho maior aqui pessoal já fiz o desvire da peça depois é só vocês pegarem aqui a parte do forro onde fez o desvire o buraquinho aqui coloca direito com direito vai para a máquina e passa uma costura tá aí fecha o zíper a peça está pronta você pode fazer com a frase que você quiser é só recortar as letras um pouquinho menor se quiser lembrando que amanhã nós temos aula ao vivo aqui no canal nós vamos ensinar a fazer esse cestinho e você pode até mesmo vender o kit olha só o cestinho com a necessaire tá ou então você pode preencher o cestinho com várias coisas para estar presenteando creme hidratante garrafinha tá só você usar a sua criatividade para estar presenteando aí no dia dos pais mas mas se não outra opção seria a necessaire com o cesto que é um ótimo presente aí para você dar para o seu pai espero que tenham gostado lembrem de curtir o vídeo e até o nosso próximo passo a passo e aí Obrigado.